Bom, agora vamos falar de eleições. Sabia que muitas pessoas aguardam essa época para garantir uma renda extra? Isso mesmo. Nesse período, são registradas oportunidades de emprego. Candidatos e partidos, por exemplo, contratam pessoas para trabalhar como cabos eleitorais, aqueles que chamam a atenção do eleitor em busca de votos. Mas é preciso ficar atento, já que esse tipo de prestação de serviço não gera vínculo empregatício. Os detalhes com Dalila Rodrigues e Júlio Cruz. Daniela trancou o curso da faculdade para trabalhar na campanha política, tudo para ganhar uma graninha extra. Fiz um contrato com ele, como que é? Fiz contrato, fiz contrato, sim, de dois meses. Já no caso de Vera, o emprego veio no momento certo. Para desempregar, cinco filhos para criar, né? Andar pelas ruas da cidade e não ser abordado por um cabo eleitoral é praticamente impossível em época de campanha. Seja distribuindo panfletos, balançando bandeiras ou qualquer outro tipo de divulgação a favor dos candidatos. Mas quem atua na área precisa tomar alguns cuidados, já que esse tipo de trabalho é passageiro. A prestação de serviço nas campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício com o candidato ou partido contratante. Mesmo sem o registro em carteira ou contrato de trabalho, os cabos eleitorais devem ficar atentos, já que o valor da diária de trabalho deve ser acordado com o candidato ou coligação. Legenda por Sônia Ruberti